Um doce de coco Ó o Madrigo, os povos Seca rápido mais, né? Tira por cima, Guilherme, por cima E é isso aí, gente Bem-vindo a mais uma live Se sinta à vontade para fazer a vida Mais um tema, né? Mais um dia Hoje é o que hoje? Doce de coco Não é o Lombedor, não? Não, é o doce de coco Eita Já botei o tema Tá bom? Que tem um pouco aí desde aquele dia Aproveitar ele Para ele não se estragar E é isso aí, gente Quem for chegando, compartilha Chama os amigos É, quem for chegando agora, meus amigos Doce um pouquinho, né? Ava doce Ava doce Botar canela Canela não, como é? Açúcar É É canela E é isso aí, gente É Vamos compartilhar Passa um doce na geladeira O Nicola já tá aqui Mandando o Madrigo lavar O meu irmão é botar álcool em gel Quem? O Nicola O Nicola Eu já lavei a boca com sabão hoje, Nicola Deus sabe o que é que faz E hoje, Nicola Vai ser o doce de coco Quem for chegando agora, deixa o seu comentário Cadê o... Pra quê? Que botar Tá guardado Hoje o tema vai ser doce de coco Vou pegar É, quem for chegando Chama os amigos É Compadinhos Tem muito chão pela frente E me agradeço a vocês aí também A chegada de vocês Demora aí um pouquinho também aí Dessa vez do TV Madrigo É O Madrigo agradece a notícia A família de vocês também Que merece também o abraço do TV Madrigo Certo? Ô, o Ô, Pico Trai, Pico A casa pra dele, ele é pequeno, Pico E o pincel Pra Madrigo dar um grau aqui O Madrigo agradece a vocês Que não for chegando agora Compatilhando Vai deixando seu comentário Clica com o dedinho O sininho Viu? E a gente agradece a vocês E muito A todos vocês que for chegando lá Escrever Madrigo Indul O Madrigo tá fazendo uma coisa aqui, gente Que é bem duplicado Vai, faz Vai, né Vai que Deus é maior E essa aí De quem tô chegando Vou pegar o quadro ali Jussara Olha, Jussara Oi, querida Bom dia Que saudade Que saudade Amei, Jussara Como é que vai, Jussara Já viajou pra sua cidade Ou continuo no Piauí ainda Já tá assim, né É A venda de Jussara Apareceu hoje O João é uma dúvida Ficou muito feliz, Jussara Aí, ó Deixa eu contar o freio Tá com uma cela aí Ô, ô, ô Cadê o pincel? Vou atrás do pincel Tá lá em cima Olha o barroquinha aqui Vai ficar o quadro de colado Aqui, né Vai, tu me vendo O que é que nós vai aprontar hoje E é isso aí, gente Quem for chegando Pra quê? Não vai pra cá, não Chama os amigos E o tema hoje, Jussara É doce de coco Cadê o... Enquanto nós tá gente Andando aqui esperando Chegar os amigos, né Pra gente passar a receita Um ali, um martelo Jussara disse Oi, senhor Aqui no Piauí É esperando a resposta Dos meus problemas Mas esse decreto Parado Eita Claro A imagem Jussara tá Resolvendo os problemas Dela ali no Piauí Aqui no Piauí Agora tem que achar o giz, né Pra pouco Maturar o giz Ali pra dentro E é isso aí Jussara disse Seja delícia Doce de coco Jussara disse Que é uma delícia Doce de coco É, Jussara A gente vai ensinar Quando chegar mais Amiguinho, né Aqui na live A gente vai passar O passo a passo Como é que você fala A Madruga vai ensinar Não Tava com dor Não tá no corredor dele, não? Tá não Tá no corredor A gente vai passar o doce Não quer a bruxa, não? Não O doce fica muito bom O doce de coco Fica muito bom mesmo Nicola disse Chuta o joinha de coco Com cravo É Eita E é isso aí, gente Hoje vai ser receita E a Madruga Só tá fazendo um retoque ali Pra gente passar a receita Eu vou pegar um giz Pra colocar o teimado No quadro E se eu acho A gente tá escuro Eita, Deus Quem for chegar agora Compartilho com o TV, Madruga Você tá vendo O dia a dia de Madruga Como é corrido Pensa que deu É assim mesmo E eu vou escrever o tema, gente Tá aqui no quadro Porque depois a Madruga vai virar pro lado de cá, né? Dia a dia da fofinha Bom dia Dia a dia da fofinha Seja bem-vinda Olha aí, gente Mas graças a Deus que deu o tema da minha saúde É E todo nós E esse aí, gente É o doce de coco caseiro E é isso aí Enquanto a gente tá aguardando os amigos O Nicola disse Vai mais quanto tempo pra vocês finalizar a casa? O Nicola tá perguntando Ah, vai demorar, Nicola Vai demorar aí muito Vai demorar um pouco, Nicola Falta o reboco Falta o reboco ainda, né? Falta muitas coisas, Nicola Aqui ela tá fazendo tiqui, tiqui Ele tá pegando também Depois faz de novo Aí para Aí para de novo O Paradeiro, sabe? Dê um pouco desse aí O quê? O banco Esse aqui se chama Paradeiro Mas tá bom E é isso aí É, mas tô conseguindo fazer Quem for chegando chama os amigos É, tô conseguindo fazer pra Sérgio Fofinha Fofinha de sapajo, Sara E o Sérgio Vem chegando de olho Seja bem-vindo, Sérgio Vem, amigo Sérgio Vamos lá Aqui, gente Ele já tá com a coisa E é como hoje aqui, gente Hoje tá bom aqui Porque tem a receita E tem mais Dando retorno aqui na porta Porque ela chumou ontem E o segundo vai É isso aí Vamos que vamos Hoje vai ser a live Doce de coco Passo a passo Vamos interagir Quando tiver bastante amiguinho A gente vai passar a receita Vem sair É, já é muito picado Mas o que faz Não tem nada Não tem nada de cristão É o negócio que vai querer fazer E vamos que vamos E aprender, né? Se quiser aprender É chumar a porta aqui Fora com a TV Madruga, viu? Se quiser alguma explicação Chame ele Agora eu passo 10 anos, viu, gente? Vai, faz Deixa eu puxar ali Depois que Madruga passa O discipiano E é isso aí Vamos que vamos Toma esse negócio, pessoal Para o passo a passo Da receita O Sérgio diz Bom dia Vamos que vamos Seja bem Bem-vindo, Sérgio Danilo diz Bom dia TV Madruga Tudo bem, amigo TV Madruga Oi, bom dia, Danilo Oi, Danilo aí chegando E hoje, Danilo É o doce caseiro de coco Francisco diz Já estou aqui, amigo Ligadinho Bem-vindo, amigo Francisco Se sinta à vontade Todos que for chegando agora E hoje o tema É doce de coco Júlio César Vem chegando Bom dia, Júlio César Safira Vem chegando Bom dia, Safira Seja bem-vinda Aí o TV Madruga Está chegando Todo mundo Aí o TV Madruga Fica bem animado Fica bem à vontade Seja bem-vindo Júlio César É isso aí Safira também está aí Jussara Diz Bom dia, Danilo Jussara apareceu hoje Ela está muito ocupada Lá sem internet No Piauí Mas hoje Deu para ela aparecer Aqui na live Deixa eu puxar aqui E o tema hoje Gente É doce de coco caseiro Obrigada você Júlio César Por estar aqui com a gente Isso é muito mais Quando a gente chega Faz amizade com todo mundo Isso é importante para a gente É Nós se sentimos felizes Com todo mundo aí Compartilhando É com o TV Madruga Que a gente está aqui Sempre trabalha para ajudar os outros Certo? E graças a Deus Nós aqui Estamos todos felizes Vocês também são felizes A família de vocês Está bem feliz também É É Se participar também Do TV Madruga Que a gente agradece Muito a vocês O tema da gente Hoje aqui É o doce de coco Hoje Caseiro Do TV Madruga Do Nordeste Companhia E fica muito Fica parecendo Aquelas cocadas Aquelas cocadas De leite De coco Leite Álva doce Que é muito gostoso Daqui a pouco Uma da tipo Tirar esse negócio E jogar ali fora Para não ficar Tô falhando Aquele bem Conectado com você Disse bom dia Conectado com você Bom dia Seja bem-vindo Dê a vontade Seja bem-vindo Conectando com você Se sinta à vontade O Júlio disse É um é uma delícia Doce de coco Caseiro Fofinha disse Amigos Peço que venha ver Meu trabalho novo Bolinho de carne Eita É muito bom O dia a dia da fofinha A gente viu seu trabalho De bolinho de carne Muito bom mesmo Os amigos vão lá Dar uma força A você ver Seu bolinho de carne De carne moída Sete amiguinhos E como está chegando Com força Graças a Deus Vamos chegar Mas daqui a pouco chega É bom Vamos dar aquela força O TV Madruga Oito Vai chegar quinze Vai chegar quinze Rapidinho Vai ser rápido Descompartilhe Obrigado 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 É Bambam Silvando Silva Silvando Silva Também Que é meu xarapa É meu xarapa Xarapa do TV Madruga Né É o xarapa do TV Madruga Que a minha O meu nome Comece com a luta S Certo E a gente agradece A todos vocês E não vai mostrar A vocês Sérgio está com a mão Lavando e o gel Não vai mostrar A vocês aqui Que Madruga faz a papadura dele Não é mentirosa Quando tiver Conectando com você Diz que eu quero doce de coco Quando tiver aqui Uns trinta joinha Madruga vai lá pra mesa Vai lá pro fogo Que daqui Eu acho lá Quanto semana Tá pra cozinha dela Pro filho Certo É E a gente agradece A todos vocês É Que estão compartilhando Com o TV Madruga Tá dando aquela força TV Madruga E a gente sempre trabalha aqui Pra ajudar uns aos outros E essa vassura Pensada A gente tá aqui Não trabalha Sempre Pra atrapalhar a vida De ninguém Júlio disse Eu quero doce de coco Também Aí vamos deixar Vou deixar o comentário Todo mundo quer doce de coco Agora E vai ver Que o Madruga Vai falar esse doce de coco Saboroso Jussara disse Oi meus amigos Tô sem poder interagir Com vocês Às vezes Porque a neta aqui É péssima Mas a gente entende Jussara Quando você voltar Pra sua cidade local Eu sei que você vai estar aqui sempre com a gente Mas esse aí É bom pro gato Bate na porta aí Aí gente Vê só E é isso aí O Nicola tá rindo O Nicola também O Nicola O Nicola vai tá caindo na risada ali já O Nicola Oi A gente aqui É uma pessoa Eu sou uma pessoa Que eu acho Na minha mente Que eu posso me orgulhar Por quê? Porque em todo canto Que eu tive Eu sou cantar assim Eu sou muito admirado Foi a mesma coisa que a mulher Me perguntou ontem A mulher lá do Recife Ela perguntou Você se acha como? Você ser tão importante Que nem você é na sua cidade Gente Isso é muito importante Com qualquer pessoa É a gente ter o estilo da gente Trabalhando sempre Ajudando os outros É não ter no comentário De ninguém Cada um faça Cada um faça O que pode fazer Certo? É que a gente Que é aquela maneira De trabalhar Ajudando os outros Que a gente não trabalha Contra ninguém Jamais Certo? É Chico Quem não sabe O que é o topoão Chico? Hum É chico Nem o bucone Que é O bucone Essa pia é onde? Aqui ou ali? Fogo pra ali Dá um fogão pra ali Esse negócio aqui Esse bairão aqui Eu acho a minha meta É Porque a gente sempre Trabalha aqui Correto Pensando Tudo positivo Que a gente aqui Fica cheio de Cheio de prazer Quando a gente tem Quando a gente entra Essa vassoura é bom Que puxa com tudo É O TV é madruga Daqui a fim madruga Também vai barrer a rua Ali também Mas vou deixar Pra barrer a rua Amanhã É o caçamento Que tem aqui Eu já Comprei um bassorão Daqui de Gari E trabalhar E a gente vai agradecer Tudo a vocês Tudo Tudo Você tá ali né Perto do tema Tudo E é isso aí gente Vão ficar com a gente Quando chegar nos 30 Joinha vai ser a receita É Nicola disse Estou quase nos 3K Graças a Deus Parabéns Nicola Francisco disse Eu gostei Daquele trabalho No mercado Nicola disse Francisco disse Eu gostei Daquele trabalho No mercado Que a gente vai chegando Vai compartilhando Com os amigos Vai compartilhando Com as amigas também Vai fazendo amizade Com os outros Que é muito importante É Sempre gente Eu não me esqueço De dizer Eu não me esqueço De falar Por que? Que a gente Não deve ser amigo A gente não deve ser amiga Porque de qualquer jeito De qualquer jeito Que sim ou não Daquele empresário Dos amigos Das pessoas Para dar aquela força Para a gente Certo? E é muito importante Nós fazermos amizade Ser amigo fiel Ser amigo dentro Fora Fora e dentro Certo? Que eu agradeço A toda a população Do Brasil inteiro E eu vou limpar a minha mesa Da Alemanha Da Argentina Do Paraguai São Paulo Rio de Janeiro Estado de Minas Gerais Bahia Arapiraca Foi sim Júlio César Eu agradeço A todos vocês Bom dia Cantinho da esposa Feliz Seja bem vinda Amiga Tem meu amigo Chico também Ele está aí A esposa dele Como é? Nosso jeito Lá na roça Depois Quando você tiver O tempinho Passa lá no cantinho Dela também Que o esposo Ela está compartilhando Com o TV Madruga Ela está compartilhando Com o TV Madruga E quem for chegando Está com o positivo E amanhã Que era para fazer hoje Mas com o Chiquinha Já pegou Uma Feu uma Cadê a bruxa? Uma pesquisa aí Que é para vocês Verem o doce De coco É que nós vamos fazer Hoje aqui Certo? Vai ficar muito gostoso Esse doce É o doce caseiro Oficial Do TV Madruga Vocês vão ver Que jeito Vai ficar esse doce Que vai dar água Na boca de vocês Eu tenho maior certeza Certo? E amanhã Nós vamos fazer Aquele lambedor Que são vocês É... Eu já fui no cito E é isso aí Vamos que vamos Aí amanhã Com certeza Que a gente não pode Está falando as coisas E depois está mudando de coisa Eu detesto isso A gente tem que ser positivo Que era para fazer hoje O lambedor para vocês ver Mas como tem Esse doce De coco Que nós vamos fazer hoje Aí quando for amanhã Com certeza absoluta Vai ter o Vai ter o O lambedor Que o Madruga vai fazer Da casca do abacaxi Da cerora Que é muito bom Para bronquito É melhor do que você Comprar aquele Frasco de remédio É... Nós vamos botar Aio também Dentro do lambedor Certo? Que isso é bom Para quem tem problema É... De cridas Toma A família do TV Todos eles tomam aqui O... O... Esse lambedor Que o Madruga faz É gostoso demais Também de tomar Até criança Toma também Que é bom para criança É... Não é aquele Que é feito É de todo jeito Nós vamos fazer aqui Vai mostrar a vocês Amanhã Que Deus quiser Como é que se faz Esse doce Esse lambedor amanhã Vai estar escrito aqui Olha aqui Olha aí Eu já fui no sítio Já apanhei Essa bacia Dessa hora Certo? É para fazer amanhã É... O lambedor Com a... Com a... O casco da vaca Julio disse Madruga Esse lambedor é bom Para... Para o que? É... Para bronquito Para quem tem... Quem vem chegando É do simpro Ao justificado Ele disse Oi, meu filho É... Nós vamos mostrar a vocês Como é que se faz amanhã Seja bem-vindo Do simpro Ao justificado Amanhã o Chiquinha Vai botar aqui A paqueta aqui É... Essa é a hora E a casca do abacaxi E o alho O sustificado Abraça pro amigo Certo? Passa no cantinho dele também Que é um amigo fiel Certo? E quem não for amigo Do TV Madruga Entra no cantinho dele também É... Compartilha com ele Deixa aquele positivo Chuta aquele joinha Recheado Pro TV Madruga E aplica o dedinho No sininho E vão deixar seu comentário No doce de coco Caseiro Do TV Madruga Certo? E a gente agradece A todos vocês Certo? A gente chega aqui É... Vai agradecer a vocês E é isso aí gente Quem for chegando Do simple ao sustificado De sede Você está um aluno Amplicado É isso aí Aqui ó Vamos aí gente Subir esses joinha Pro joinha 30 Pra gente passar A receita do doce Aí vai topar aqui gente Pra ficar aqui O serviço mais decente O que for chegando? Vai aplicar o dedinho No sininho Vai deixar seu comentário Fica molinho O cheiro Olha O que? Aí sim né Como é seu nome mesmo amigo Do simple ao sustificado E ele tem live lá Mano Pregando lá Julio diz Como está o dia aí Na cidade de vocês? Está um pouco Querendo chover aqui né No bravo E o Sérgio diz Só estou de olho hein E quem não conhece Do simple ao sofisticado Dá uma força aí lá Não é madrugada É Abatei um cara né É Passou o quanto Eu acabei de dar A força pra ele também Que é um amigo fiel E ontem uma pessoa Batei um cara Na live do madrugada Tá vendo gente? Pra você ver Que foi a Geane Cadê ela? É Tem minha amiga Geane também Que era uma pessoa Muito importante É que nem vocês Estão chegando agora Que não é 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 Ou do simples ao sofisticado Enquanto tiver perto de bater um carro Você vem pra live Pra bater aqui Né madrugada? É Júlio disse Aqui em São Paulo está um dia lindo E o Sérgio está caindo na risada E meu amigo Sérgio também Chico Só pra subir E vamos que vamos Quando chegar no joinha 30 A gente vai passar a receita dos doces De corpo caseiro E o Simpre disse Vou sim Em nome de Jesus Vai sim Todos vamos conseguir Né Quem Quer bater a meta aí De um carro Gente A gente é uma pessoa Tão importante É o Kiko Júlio César A gente é uma pessoa Tão importante Que o Sérgio De uma droga É Que não é Uma mulher disso Madruga O Sérgio parece ter mel E o Nicolo disse Bora que bora Meu povo Que o seu sangue serve Pra todo mundo Falta 14 joinha Isso aí Vamos chegar nos 15 Uns 30 Rapidinho Certo E daqui a pouco Quando fechar Quando fechar a vó Com 30 A gente vai passar a receita Pra vocês Certo A gente vai compartilhar Pra vocês agora O doce Do mundo É né Do circo É o certificado Qual é o seu nome Diga o seu nome É melhor Do que É isso aí Jussara Nicola disse Vou compartilhar Muito obrigado A todos Compartilhe Que caia A vida bem Deixe o seu celular Rodando a pele Na TV Madruga Que eu agradeço A todos vocês Quem tá na live Do TV Madruga Faça essa obrigação Que vocês têm Com TV Madruga O César Tá caindo na risada É Meu amigo César Também Podia passar Dei também No barra O meu celular Está morrendo O César O César Que forno O César Que forno É Que tá ali Não interessa a hora O que vale é a turma Compartilhar O que for chegando Deixa o comentário Ó o que eu subi Antes Sérgio Ó o que eu subi Ela ontem E aí Que eu tô no retoco Nela Pode ficar aquela 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 de madeira Sem Segundo que eu quero Que é E vamos Que vamos Eita Madruga Tá cansado 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 Bênis atender O TV Madruga Me abrir a si mesmo Agradecer a Deus Tudo que Ele faz Por nós Sempre Ele agradece Sempre agradece Todos os dias Ai meu Deus A população Também tá ali Parabéns Que tá chegando Compartilhando Com o TV Madruga A gente sempre Trabalha Para ajudar os outros A gente não trabalha Aqui machucando Ninguém Jamais Sempre É do Simpre Disse Eu sou de Vitória De Santatão Pernambuco Olha Perto daqui Vitória Santatão Também tá ali Parabéns Que é Tô muito Compartilhando Com o TV Madruga E o Júlio disse Passa a receita Aí pessoal É Deu uma passadinha Na receita Que o Madruga Vai mostrar Aqui a vocês E a Jamila Tá aí também E os Do Simpre Eles moram aqui Perto Do Simpre Dá pra fazer um Vídeo Mal Madruga É Dá pra fazer E o Júlio Disse O Kiko Como está A dona Florinda A dona Florinda É tão gripada A gente Ela tá já Ela tá muito gripada Também Tá doendo Ela tá tomando remédio Por cima do Amanhã Ela vai fazer o Lombo Para tomar Um amigo Do Simpre Alça O Justificado Mora aqui perto Eita Pernambucano É Quiser Pode se encontrar Mais aí Pra nós Fazer Uma 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 Bem Feita Aí Né Pai É um Prazer Com o Madruga Eu tenho que Conversar com vocês E grande A família De vocês Também Eu acho É ter aquele prazer A vida de vocês Na família Na família O prazer De estar assistindo É o Madruga Fazendo horas contigo Com qualquer pessoa Aí Querendo Que a gente Tá aqui Não escolhe ninguém Pra fazer Pode ser Preto Pode ser Branco Pode ser Azul Pode ser Encarnado Pode ser E é isso aí Gente Vamos que for chegando Agora Não interessa A vida Para ninguém Tá escuro aí Né Nós vai trabalhar Sempre Ao vivo E a cor Certo Do Simpre Diz Meu Deus Vamos arrasar Nessa plataforma Da bagança Uhul Madruguinha É isso aí Vamos que vamos Daqui a pouco Amigos Quando bater Trito Jolinha É a meta Aqui Pra passar Receita Do doce De coco É que Vai passar Receita A gente Pra vocês Verem E amanhã Vai ter Outra Mais especial Amanhã Vai ser Mais especial Ainda Que isso é Pra saúde Que é Sobre É Que tem muita Gente Aí começa Aí Toma o Lamedor Três vezes Por dia Pode tomar O Lamedor Três vezes Por dia Três Que você Vão Ficar Novo Novo Na medida E quem Tiver Muito Ansioso Gente Fica Com A gente Quando Chegar Nos Trinta Jolinha Vamos Fazer A Receita Do Doce Caseiro Tem Dezoito Jolinha Tem O Nosso Amigo Francisco Dia Dia Da Fofinha Sérgio Muitos Amiguinhos Aí Vamos Ficar Até O Final E Do Simples Ao Sofisticado A Gente Faz Louvor Também Veja Aí Tem Pessoal Né Maduro Não Sabe O que Faz É Até Que Gê Para Que A Foda Eu Não Sabe O que Pega É 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 Vamos Chegar No Jolinha Trinta Para A Passar Essa Receita São Dez Hora E Um Minuto Já A Hora Boa É É Nove Hora Poxa Nove Meio Vamos Comecer Vixe De Mara Tá Vendo Gente Parece que Maduro Tá Perto De Morrer Porque Ninguém Passa Ó É É Rápido Demais Eu Cheguei Aqui Agora Vai Dar Dez É Assim Mesmo E é Isso aí Vamos que Vamos Tá Amiga Jussara Dia Dila Fofinha Sérgio A maioria Agora Estão Na Moita Vamos Sair Da Moita Gente Vamos Interagir O que Vocês Acham Do Doce De Coco Cadeiro Se Não Gosta Se Tem Alguma Dica Pode Dizer Deixar No Comentário Cada Uma Deixa Seu Comentário Que Gostou Que Não Gostou Se Gosta Doce De Coco Se Tem Mais Uma Dica Sai Má A pedrada A pedrada Puxa Dando Em Massa E É Isso Aí Gente Madreta Ali Reaproveitando A Massa Para Não Se Perder Nada O que A Bassoura 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 É Do Simples Doce De Coco Nunca Comi Ei É Mais Gostoso É Que É De Mamão E Coco Põe Você Vai Ver Hoje Como É Que Fal Passa Passa Aí Você Faz Essa Receita Aí Na Sua Casa Do Simples É Porque Aprende É Porque É É Uma Coisa Fácil É Aprender É Muito Simples No chico Pai Pela Tiago Tiago Muito Joinha É Isso Aí Muito Joinha Daqui A pouco Chega A Chega A Fechar Passar Receita Vui Gente Chega Nos Trinta A Fazer Passa A Passa Fica Aí Do Simples E Os Outros Amigos Pra Não Perder Pode Ficar Tito Aí Daqui A Trinta É Mostrar São Dez E Cinco Da Manhã Ainda Muito Cedo vinte e um joinha falta nove para passar a receita eu vou aprender a fazer esse doce de coco e tem a certeza vai fazer quem quiser falar ainda é obrigado na receita para trazer e fazer na sua casa E é isso aí gente, vamos que vamos interagir com os amigos Vamos chamar os amigos, chama as amigas Vamos botar essa leve pra subir Madriga que tá aqui é com a página Do sempre disso, o madriga brasileiro é o melhor do que o doméstico Além de engraçado, não é tradição de feito outro É isso aí Vamos lá É isso aí, amigos. Vamos botar pra subir. Vamos botar uma água que eu varrei aí, ó. Olha o tamanho da vassoura. Vamos chamar, eu puxo aqui, sabe? Vamos tomar que não fica esse jeito. E é isso aí, gente. O tema tá ali no quadro. Vamos fazer um doce de coco caseiro. Vamos mostrar pra vocês como é esse pão doce de coco caseiro. Do sempre de sarrosa madruguinha. Vamos que vem, galerinha. Cadê os amigos? Cadê o Sérgio? Jussara, Fofinha. Do sempre disse, quando eu ficar maior, quero ter esse corpo fitting do madruguinha. Eita, muito obrigado. Quem tem, quem não tem, mas muito obrigado mesmo. Você tá ali, né? É, eu me sentava ali, vou tomar um café agora. Né? Lá vai fazer, aqui ó, aqui ó. Aí ó. Tá vendo? Tudo que o Madruga foi aqui, Madruga morta. Tá vendo? O Madruga é assim, hein, do sempre. Ele não pode ficar parado nem um minuto, não. Ele não gosta de ficar parado um minuto, não. Vinte e dois joinha. Daqui a pouco o Madruga vai mostrar. Um do sempre disse, comida é de Deus. Amo comer, porque a boca foi feita pra comer. Exato, ele vai com a boca. E pega com a mão. E aí, mulher. Tá doido pra tá canalizada bem alta, Madruga. É, ontem eu tava aqui na praça. Ontem já tava uma mulher tomando sorvete. Aí eu perguntei pra ela. Eu digo, tia, você tá tomando sorvete? Na boca? Aí ela disse, não Madruga, eu tô tomando uns pés. Pegada de ar da mulher. É. Daqui a pouco a gente tá passando a receita. Vinte e três joinha. Eita, que é só falta sério. Quem vem chegando é o amigo Elias. Elias? Bom dia, Elias. Seja bem-vindo. E do sempre eu disse, Madruga, você tem quantos anos? E a Jamila está caindo na risada. Eu tô competindo dezoito anos amanhã. Que nego. Oito pessoas na moita. Eu vou competar sessenta, gente. É o dia primeiro. Vamos lá, gente. Chutar o joinha pra chegar logo no joinha trinta pra gente passar a receita. Eu tô competendo um sessenta. Sessenta de janeiro. Graças ao meu Deus. É. Com todo respeito, contei por Deus. E quem não for amigo do Elias, abraça ele. Ele me dá essa capacidade. E pior, gente. E pior que eu lá fiz cinco cirurgias. Cinco. Do sempre disso. Pois eu nasci hoje. Cinco. Eu fiz cinco operação. Falta cinco joia. Eu fiz cinco operação de rir. Que eu nunca tinha feito uma primeira cirurgia. Eu fiz noventa e quatro. Veja a minha cabeça como é boa. Tá com o oco, né? É. Eu fiz noventa e quatro a primeira cirurgia. Escute mesmo. Aí depois de noventa... Depois de noventa e cinco. É. Eu fui trabalhar na Avenida Brasil. Lá no Rio de Janeiro. O TV Madruga. Eu acertei na Avenaria. Caí de cima do Andami. O engenheiro foi me socorreu. Me levou pro ponto de socorro. Aí quando eu me acordei. Eu tava aqui no Pernambuco. Operado de novo. Veja. Procuremos com a Reinaldo no Rio. A gente que sou maguinho. Eu. A gente tem que tomar bastante água. Que foi o médico que passou pra mim também. Só Madruga. E a carambola. Também é bom pra a gente tomar. Que serve pro Rio. Certo? É isso aí, gente. A folha dela da carambola. Ela serve pra remédio também. Que é pro Rio. Certo? E a gente agradece a vocês. 10 pessoas na live. Por isso eu digo a vocês, gente. Agradeça a Deus. Quem for chegando, deixe o comentário. Todos os dias vocês agradecem a Deus. Que foi sim. Quem vem chegando é Mundinho da Bibi Família. Bom dia. Seja bem-vinda, Bibi Família. Eita. Bibi Família. Quem não foi amiga da Bibi Família. Abraço dela. Aí, Bibi. É o seguinte. Francisco disse. Nossa, amigo. Isso é muito ruim mesmo. É. Fiz cinco operações. Graças a Deus. Hoje. Eu tô contando vitória. Olha. Eu fiz a primeira em 94. Em 94. Obrigada, Bibi Família. Pelo joinha. A segunda. Eu fiz em 95. Escutivo. A terceira. Fui em 2001. A terceira. Fui em 2001. O Nicolas já tá se lembrando pra comer o doce de coco. É. A terceira, 2001. A quarta, 2002. 2002. Bibi disse. Que lindo doce. Certo. E a quinta, 2005. TV Madruga Preto. A Jamila já trouxe duas bandas de coco ali. É. Passou pro hospital. Daqui do estado de Pernambu. Bom dia, Dione. Seja bem-vindo, amigo. É. O hospital lá em Maria Lucila. Otávio de Feita. E o tema hoje é doce de coco caseiro. Certo, gente. E vou chamar a população. Dione disse. Bom dia, seu Madruga. Bom dia, Dione. Seja bem-vindo. Que eu vou contar. Abraço amigo. Que eu vou contar a minha situação a vocês. Todos vocês aqui, vocês vão chorar. Vocês vão chorar. Porque eu já fui sofrido. Eu já fui sofrido. Mas Deus. O Elias só tá de olho. É. Deus é tão grande. Francisco disse. Vocês tem que evitar comer muita carne vermelha. É. Exatamente. E isso eu ia falar agora mesmo pra vocês. Porque o médico passou pra mim. Sou Madruga. Você não compra carne vermelha não. Deixa o joinha. Deixa o joinha, gente. Que você quer comer carne vermelha. É. É assada na brasa. Exato. Certo. Que isso é importante. É. É. A gente que são. É. Mago na franzinha. Né. É. Você tem que tomar bastante água. E hoje a gente vai fazer o que? É. É. É o doce de coco. Doce de coco, gente. Daqui a pouco eu tô passando na receita. São dez e quinze da manhã. É. Não vai passar a receita toda pra vocês. Pra você aprender também. Que a gente não é só aprendendo. Nós temos pessoas fazendo pra aprender também. E amanhã eu garanto a vocês. Todos vocês que estão aí. Vou limpar ali a mesa. Não se esqueça. O Chiquinho já vai pra mesa. Já chegou. Pronto. Chiquinho é pra mesa agora. Vou separar ali, gente. Que eu vou conversando também a vocês. Né. Vou dar atenção a vocês também. Que vocês merecem atenção no TV Madruga. E agradeço também a vocês. Falar do doce. Porque se mudar o assunto eu tô. É. Que a gente vai fazer agora. Vai ser o doce agora. Que o Madruga vai fazer agora. Chiquinho já vai pra mesa. Preparar ali. Preparar a vazia. Já vai botar o açúcar pra derreter. Veja só que o Madruga vai fazer agora. O Chiquinho tá ajeitando lá. Enquanto ela tá preparando lá. E vazia. Pra fazer o doce. Vocês vão estar conversando aqui na Madruga. Agora não sai nem bem agora sem ver o doce. Não sai nem bem não. Pelo amor de Deus. Pra quando for amanhã dizer. Só Madruga. Como foi que você tem aquele doce Madruga? Vocês entenderam ir lá. Que ele vai passar passo a passo pra vocês. Pra vocês aprenderem também em casa. Certo? Pra vocês aprenderem. E amanhã tem coisa boa também. Pra vocês aprenderem amanhã também. Amanhã receita de novo. Certo? Dá pra mostrar a passo a passo a vocês. Pra vocês ficarem bem atentos. Doce de? De coco. Chega a ter aquele sabor pra gente. Agora é coco mesmo gente. Não é aquele negócio. Não, não. Não é aquele coco sintético não. Não, não. É coco mesmo original. Coco do pé. Do pé. Francisco tá aí. Jamil tá aí. Nicolas tá aí. Tá todo mundo aí não tá? E vamos botar o Jornal pra subir que a gente vai fazer agora o doce de coco. Doce de coco. Doce de coco. Doce de coco. Doce de. Doce de. Agora é coco original viu gente. É coco original. Nicolas. É do pé. E pra semana também vai ter novidar também. Que vai ser a semana só. É. Francisco disse. Senhor Madruga manda um alô pra minha cidade natal. Porto. Marroais. Porto Marroais. Eita. Porto Marroais. Eita. Bom dia. Bem vindo. Porto Marroais. Porto Marroais. Marroais. É. Bom dia. Para toda a população de lá. Certo gente. E quem é de Porto Marroais pessoal. Tem um bom dia tá. Pra vocês aí. É um bom dia muito especial pro TV Madruga. É. Porto Marroais. Marroais. Tá de parabéns também a população de lá também. É. Que chique. Também para ali. Jamil tá dando risada. Não vai preparar. O doce de coco. É coco original. Não é aqueles coco sintético. Não. Madruga é fazer o coco. Dione França foi hein. Do simples ao sofisticado. Equipou chegando. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Deixa eu ter aqui joinha. Joinha recheada. Aí é um alisado no piso. Ai doirinho. Do simples ao sofisticado. Põe de amílio. Ei. Feijão. Vai compartilhar. Olha aquele dinheiro que fica bem juntinho ó. Deixa que ficar aqui. Deixa eu ter que choar. Isso. Talvez aça da agonia né. Não vai para ver isso agora gente. Espera aí. Espera aí. Uns cinco minutos. Espera aí. Calma. Tem que ficar um pouco. Tem que ficar uma angústia aqui. Agora tem uma coisa. Eu não quero que não saia ninguém. Para quando for amanhã. Mas Maduro como foi que você foi aqui doce de coco. Tem que saber. Que daqui eu senti o cheiro. Eu disse Maduro como é que se faz Maduro. Fica na laça agora. Não sai não. Que vai ser rápido. Do simples ao sofisticado disse. Dione tu é uma benção de Deus. É. Que a gente vai avançar. Jamile Alves disse obrigado. É. Jamile Alves também está de parabéns. Jamile. Jamile. Quem não conhece o cantor dela. Passa no cantor dela também. E quem puder rodar pela lista de Maduro. Pode rodar hein. E quem foi o amigo do TV Madruga gente. Pode rodar. Deixa rodando. É quando você estiver lá em casa. Tem uma namorada. Ou sua esposa. Mas você se esquece. Deixa ela tomar no celular. Deixa na pele do TV Madruga. Me dê essa força. Todos vocês que estão aí. Acho que já tem mil e doze pessoas aí já. Não tem chipico. Caiu. Seis amiguinhos. Maravilha assim mesmo. É. Sempre acontece. Sempre acontece isso. Tinha dez quase agora. É. É. Certo gente. Que a gente vai mostrar. Passa a passo agora a vocês. O doce de cuco. Original. Ava doce. E muita coisa boa. Que Madruga passa a passo a vocês. Chega até aquele cheiro gente. De cuco. Agora também tem uma coisa. Não tem nada a esconder não. Que faz. Ao vivo. Ao vivo. E acolha. E quero que vocês aprendam também. Quem aprender diga. São Madruga. Aprendi. A sua inteligência. A sua inteligência. E tem de aprender gente. Porque ninguém. A gente nasceu. Nasceu aprendizão. Certo. É. Que se você for uma casa. É uma casa. Que tem de aprender. Que a gente. Que tem muita gente. Que ele tem que consertar um pedido. Para não sair meu oveio. Sujo. É. Este aqui. Está dando um gralê. É. Agora ali. Faço a noite. Estou dormindo. Quando eu me acordei. Estava no terreiro. O homem está um tempo empuxado. E vamos ver agora. O doce do TV Madruga. É. Mas vai chegar. Chega. 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 Que as porra? Mas está no gralá. Eita. Já está na agulha gente. Foi um pouquinho assombrado. Eita Madruga. Agora é falhão doce filé. Gente. Vai ter o cravo. Vai ter o cravo. Também gente. Cravo. Ávadoce. Vocês vão pôr da água na boca. Vai dar água. Jussara disse. Estou saindo. Já Jussara. É. É, Lussara, minha amiga. Muito obrigado, né? Pela sua participação. Lussara, muito obrigado, Lussara. Deve ter me rodado, Lussara. Até a pele de TV Madruga. Me dê essa força também. Porque já quatro pessoas que chegou aqui de Somaduja, já estou... Já chegando que iria. Isso é importante, gente. Isso é importante para a gente. Ela disse que a internet está ruim. Tá, tá, tá. É problema assim de chuva também, gente. Aí está muito aquela... Aquela bonita aqui. É, não é? E vamos compartilhar com o TV Madruga. Vamos dar aquela força para ele. Vem que for, né? Bora ver o Madruga fazendo o doce agora de coco. E amanhã tem mais. Amanhã tem aí, sinta de novo. E aí, sinta é coisa boa, vim. Olha, a portinha está fechada, o Madruga chubou, mas também tem uma pesada dor de cabeça que me deu ontem. Jamil disse, vamos lá. Jamil também, outra pessoa, importante também, gente. Pássimo que eu não deram depois da laje do TV Madruga. Aplica o dedinho no sininho. E sacuda aquele joelho na titela dela, que é segura. Né, Jamil? Vem da farela. Ela tem o prazer de segurar esse joelho de vocês. E da gente também. Que ela vai lá para a cozinha. Para a cozinha não, pastor. Aqui a cozinha vai ser essa aqui. E amanhã vai ser o que amanhã? Amanhã, eu quero todos vocês, para ver... Amanhã vai ser o lamberdô. Da casca do abacaxi. Com a acelora. Ailo. Açúcar. Que mais do que vai fazer amanhã? Para você aprender lamberdô, vim. Não é doce, é lamberdô amanhã. Te quero botar amanhã no quadro aqui, para quando eu chegar ela está prontinho. É o que? A acelora. Ailo. E a casca do abacaxi. Eita receita, Nino. Vocês vão aprender. E vamos lá, gente. Eu tenho certeza que vocês vão aprender. E vamos que vamos agora. Não liguem a bagunça, né, Maduro? É, não liguem não, gente. Porque a vida da gente é assim mesmo. O Nino está ali. O Nino está ali, gente. No banco, ó. Ele é o primeiro a sentar, né? É, é atravessado ele. É, trouxe o cara para cá, Chiquinha. É uma Chiquinha ou duas Chiquinha? É, olha, esse aqui que eu paro aqui, ó. Tá vendo? Meu compadre para quê? De dia, para usar de dia. Não, porque a gente de noite... Mas de noite não está fazendo live. É? A gente usa de noite. E o Nicolas está dando risada, vê. Mas é boa, Platão, olha aí. Boa, né? É isso aí, gente. Que foi chegando. Seja muito bem-vindo. Eita, não. Agora vai... Cadê aqui, Chiquinha? Cadê aqui, Chiquinha? Aqui é o coco. Olha direitinho, vô. Vem para cá, né? Primeiro vai ser o açúcar. Esse aqui é o coco. Esse aqui é o açúcar, né? É. Olha direitinho. Olha direitinho, o que eu vou fazer agora. Olha, vô. É, passa a passo que a gente vai passar para vocês. Olha aqui, olha. Aqui, olha. 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 Isso aqui é o açúcar. Uma xícara, né? Uma xícara de açúcar. E meia, né? É, xícara e meia, né, Chiquinha? Ô, Chiquinha, a gente vai pegar aquela régua de pau, para não mexer, né? Olha lá aqui, já. Já está aí, já? Aqui, gente, olha aqui, olha. Foi uma bichinha. Uma xícara bem cheia. É passa a passo para vocês aprenderem, viu? É passa a passo para vocês aprenderem. Aqui, madrugada tomou uma xícara. Régua para meia. Aqui, olha. Olha, não é farinha não, é açúcar. Olha aí. Olha aí. Porque a gente pode pensar, a gente quer farinha. Mas não é não. Essa aqui era o tempo da minha avó. Essa, 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 esse mexedor. Aqui, olha. Parece que não esquentou aí, Chiquinha. Deixa aqui esquentar, né? Deixa aí. Vou dar uma tapinha ali agora. E é isso aí, gente. Quem for chegando... Já tá aqui no fogo. Deixar o açúcar dar uma dourada. Vou botar aqui, olha. Para fazer a parte da água. Nem botou o resírito. Olha o coco. Olha o coco. E é isso aí, gente. Quem for chegando, chama os amigos. Bota para subir cada dois amigos que estavam sem osso para ver o doce. Vou pedir a receita aqui para tomar ver. Porque o Madrug vai fazer outras coisas ali também, gente. Vou dar um... Vou dar um... Um resírito ali para a Chiquinha mexer. Dos simples ao sofisticado, disse. Manda um taco desse para a Vitória. Eita, Vitória, Santatão. Vou fazer... Mas eu ia fazer aqui o doce aqui, gente. Eu ia mandar para a Vitória. Vitória, Santatão. É a cidade. Eita, cidade bonita. Mas tem um garrafão lá, menino. De pitu. Jamile disse, faça doce de caju. Nós vai fazer também. Nós vai fazer o doce de caju. O doce de goiaba. E Chiquinha também vai fazer o doce aqui. Sabe de que é, gente? Sabe de que? É de banana. Caseiro. Do TV Madruga. Estou vindo para a gente perguntar o pandinho. É... Que Deus que entende. Ele é o sonho. Ele só gostou. Olha o dela. O menino lá. Eu vou lá mais dia. Não me pergunte lá quanto é. O rapaz vai demorar de aqui, vai, gente. É, mas o parceiro... E o senhor vai derretar. Vai derretar. Vou mostrar a vocês. Do simples ao sofisticado, disse. Pitua que é boia. Quem gosta de pingus. Lá em Vitória. Porque lá tem a fábrica. Ô, gente. Agora esse povo que gosta... Como é que é o nome do simples ao sofisticado? Está dizendo aqui. É... Vocês são os povos que gostam de pitua. Moral é de dar... E é bom que o coronavírus não passa aí não, né, Maduro? Não, não, não. Ele não passa aí pro Pedro. Ele não passa aí pro Pedro, gente. Como é que é o nome do simples? Para estar dizendo aqui. Uma hora de ir lá. O Nicolás está de olho aí, né, Nicolás? Tem minha amiga também, dia a dia da Fofinha. Também tem minha amiga, dia a dia. O nome dele é Hércules, Maduro. Tem minha amiga da Roça também. Chico está olhando aqui, Maduro, fazendo, preparando esse doce de coco. Hércules. Hércules. É um amigo fiel. Não é Hércules, não. E qualquer dia a gente, eu vou... Ô Hércules, ô Hércules. É Hércules. Na piscina. Eu já passei aí, eu fui ali, na garagem. A gente vai fazer uma live, você e o Maduro, viu? Né, Maduro? Nesse tempo aí eu trabalhava. Eu trabalhava na Loca. É, nós fomos jogar bola aí, um campinho que tem aí. Que aí, moçada, quando eu cheguei lá. Eu tirei no meio, no meio, tirei na face de uma... Uma mil... É... Self-saída do campo. É, self. Aí nós inventava, eu inventei de pegar bola. Ô gente, ao invés de dizer self, ele selva. Aí eu levei uma bolada, gente, que eu caí. Deixa eu mexer aqui, gente, pra vocês aprenderem. Pra derretir mais rápido, né? É, pra derretir mais rápido, né? Parece que tá vendo pipoca. Ele pode estar estalando. Tá dizendo ao pessoal o que tá acontecendo aí, tá derretendo, né? É, isso aqui, gente... Olha, isso aqui... Pra dar uma dourada no doce, né? Isso aqui, ele vai ficar bem... Bem... É... Ele vai ficar creme. Aqui é o açúcar, viu? Ele vai ficar creme. Vocês vão ver a cor que ele vai ficar. Tá? Pra depois... O TV Madruga... Jogar o doce... E coloca aqui o coco. Depois do coco... Vem... O alva-doce... Aqui dentro... Da... Da panela... Leve o porão na panela, viu? Olha, tá acertando aí. Tá já já em ponto, né? Olha aí. O Nicolas tá dando risada. Olha aí. Mas tá fazendo uma cara de pipoca ali. É isso aí, Nicolas. Tá vendo? Jamil tá cá, já tá cá. É... Hércules disse, Madruga, deixa a Chiquinha mexer. Você arrasa mais na massa de cimento. Ele tá apanhando ali. É... No açúcar, bem pouquinho. Ele tá apanhando a panela. Ele tá tudo boloado, gente. O açúcar aqui... Ele pode derreter, né? É porque tá ficando bem... Daqui a pouco ele arranca essa panela daí. Daqui a pouco ele tá queimadinho. O Nicolas tá dando risada. Ele disse, misericórdia. Madruga vai levar a panela com tudo. Tá mexendo um traço de massa. Eu acho que eu vou levar essa panela de doce lá pra... Pra... Vocês amiguinhos estão chegando. É, chega tudinho. Daqui a pouco tem vinte. Chama a toma aí. A toma de vinte é o cidadão. O... O Cifre disse, vai voar. Daqui a pouco, gente. Vamos ver aquela garaba. Você acessou na moita. Veja só. Tá quase derretendo, né? E não se esqueçam de deixar o positivo. Vocês vão ver a zoadinha que vai fazer quando jogar... Gente, agora é o seguinte, gente. Agora faça o seguinte. Olha, aqui foi um amigo do TV Madruga. Deixa eu rodar na playlist. Deixa eu rodar na playlist. 35 joinhas. Dê aquela força no TV Madruga. Vamos chegar nos unhas 40, gente. Certo, gente? Vamos dar essa força a ele que ele merece. Esse matutão daqui do... Do... Do estado de Pernambuco. Os pés dele, unha preta. Os pés todos rachados. Vamos dar essa força no TV Madruga? Olha aí. Veja só que que vai ficar, vum? É, Hércules disse. Taca a molesta. Vai fazer buraco na panela. De tanta força. É, gente. Ele não tem costume, não. Vamos chegar no joinha 40. Vamos, gente. Daqui esse doce ficar pronto. Chega o joinha 40. Eita, gente. O Francisco disse. Mexe, homem. Se não queima. Eu não sei mexer, não, gente. E o Francisco tá aí. É o esposo de nosso sujeito lá na roça. É, nosso sujeito lá na roça também, gente. É uma pessoa importante. É a nossa amiga dia-a-dia da fofinha. Acho que ela tá ocupada. O Hércules disse. Tu arrasa, Madruga. Vou passar no cantinho dela também, gente. O dia dela na roça. Que ela é uma amiga fiel. O esposo dela é uma camarada. Eu acho que ele é capaz de mandar o dia da viagem pra ir lá. O Francisco disse. Tá ficando bom. O Francisco mora no Piauí. É capaz de que o Francisco mande esse dinheiro pra ir pro Piauí. No Piauí, não é isso? É uma cidade bonita, o Piauí. Tá já, diga, pessoal. Tá já derretendo com o doce de coco. Aqui, gente. Veja que ele vai ficar cremoso. Aqui, velho. O Hércules disse. Vamos comer essa bacia todinha. Olha aí. Pode deletir. Do lado ali, na panela. Aqui, olha aí. Olha aí. Aqui não pode ficar nada cru. Olha aí. Tem que ficar bem derretido, né? Aqui tem que ficar bem demachadinho. Cuidado que agora qualquer coisinha queima agora. Qualquer coisinha agora ele... Queima porque tá derretido. Olha aqui. Ela tá vindo no mel, olha aí. Olha aí. Mel de abelha. Tá vendo? Olha aí. Daqui a pouco. Olha, o corpo tá ficando já, gente. Ela tá ficando cremosa aí. Olha aí. Olha aí. Deixa eu demonstrar mais, né, Chiquinha? É porque ele fica bem molinho aqui, que é aquele cagal. Aqui, ó. Tá bom, simples. E quem for um amigo do TV Madruga, compartilha com ele. Deixa a pele se eu rodando no TV Madruga. Simples disse. Olha o gás. O gás tá indo simbora. E o gás tá secando aqui, viu, gente. Tá saindo do fogo a panela. Daqui a pouco tá lá pra boca do... Maria Sofia disse bom dia. Maria Sofia vem chegando. Bom dia, Maria Sofia. Seja bem-vinda. Eita, minha amiga Maria Sofia. Que hoje Maria Sofia é o doce de coco caseiro. Quem não for amiga da Maria Sofia, abraça ela. E tem um amigo também lá de João Afleio também, gente. Valdeci. É uma criança também importante que Madruga tem também no canal dele, viu. Eita. Não precisa falar não, né? Não, não pode falar com o Madruga. É do TV Madruga aí, gente. Francisco disse. Nosso jeito tá editando o trabalho dela. Mais logo ele estará aqui. Depois a gente vai passar lá também, Francisco. Vai ver o trabalho de nosso jeito lá na roça. Ela vai passar no canal de todo mundo. Ela vai passar de todo mundo. Ela é uma pessoa simples e humilde, né, Madruga? Ela também. O esposo dela é gente boa. É Chico. Aqui também tem um Chico. Aquele é mimildinho. Nossa amiga, dia a dia do Fofinha disse. Amiga, eu quero esse doce. E a Fofinha, gente, tá ensinando a fazer um bolinho de carne moída. Falta só um pra Jamilho chegar a 90 inscritos. Quem não for amiga da Fofinha, veja lá o trabalho dela de bolinho de carne moída. Só não pode botar esse nome, tá, Jamilho? Quer botar agora? Vai. Eu quero botar. Corre que é Corona. Saúde. Realmente o povo dizia saúde, né, gente? Agora corre que é Corona Vivo. Botar logo aqui, senão... Cadê o coco? Coloca o coco na mão dele. Aqui, com essa mesmo. Olha, gente. Isso aqui vai ser o coco. Aqui, olha. É tudo, é? É. Olha. Tudo. Olha. 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 Olha direitinho. Olha aí. 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 Eita. Tá ficando doce, mano. Olha. Olha. Não vai criar água, não? Aqui, gente. Olha só aí. Tá ficando doce, mano. Tá ficando doce. 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 Do Simples disse. Nunca mais perco essa live. Tô me acabando de chorar de tanto rir. Aqui é assim, Simples. Tudo sobre rádio vem chegando. Eita. Eliane. Bom dia. Vem comigo, Eliane. Eita, minha amiga Eliane. Vem comigo. Mas Eliane, não se esqueça de você. Sempre vai estar falando aqui em você. Sempre tá mandando a torre compartilhar contigo. E ele tá fazendo doce de? É. De coco. Nossa aí. Daqui a pouco madura. É. Água doce. É, Eliane disse. É uma delícia. Veja só, viu? Agora, aprenda direitinho. Passa, passa, Maduco. Vou mostrar aqui a vocês. Pra não perder nenhum comentário. E quem não conhece tudo sobre rádio. Passa o conteúdo dele. Deixa o seu comentário. Aplica o seu sininho. Sacuda. Aquele joinha aqui na tela dele que ele segura. Isso aqui, gente. É o doce. Deixa pra ver agora pra dele ter o resto, né, gente? É. Maduco sempre tá atento aqui. É o doce, né? Isso aqui, gente. Oxe, não tem, não é? Olha aí. Pode ser. Olha aí. Isso é pouco, senão fica só com gosto de erva. É. Olha, gente. Isso aqui. É abençoado por Deus. Isso aqui é o ava doce. É. Que vai dar aquela moção. Aquele gosto. Aquela moção. Aquele saboroso pra gente quando come. Chega só naquele sabor. É o ava doce. Olha aí. Olha aí. O Jamile disse que tá certo. Muito obrigado, Jamile, por compreender. É porque senão o patrão ele retira, tá, amiga? Olha aí, gente. Eliane disse, bota pra subir. Como é que tá seu pai, Eliane? Tá tudo bem, graças a Deus? Elétrica Rocha. Obrigado, amigo. Agradeço. Olha aí, gente. Vou passar no cantinho dela. O bolinho da fofinha é muito bom, hein? O bolinho de carne moída, né? Tá vendo, gente? Que maduca moída. A gente vai tentar fazer essa receita da fofinha, né? Tá vendo, gente? Que a gente tá mostrando a parte a parte a vocês pra vocês aprenderem. Que a gente não faz nada escondido. Preciso tá mexendo. Aqui, ó. 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 Bora chegar no Júnior 40 anos. Aqui, ó. Aqui, vai ficar aqui mais ou menos uns minutos. Ó o cheiro. Tá vendo? Dá pra sentir aí, gente, o cheiro? Dá pra fazer cocada com isso aí. Dá pra ver o cheiro? Deixa eu botar aqui pro pessoal sentir o cheiro, né? E dá aqui, ó. E quem você quiser fazer cocada também, você faz, amiga. Oi, gente. Dá pra sentir... Dá pra você sentir o cheiro? Aquela tava de margem que tá ali. Daqui a pouco tá pra ter ali dentro. E aí, ó. Ó. Eita, gente. Ó. Ó, gente, ó aí. Olha aqui, simples, pra você aí, ó. Lá de Vitória, né, Madruga? De Vitória, Santantão. Tá sentindo o cheiro? Tá vendo? Ó. Eita. Eu acho que nem almoçar eu vou. Acho que eu vou comer doce. Ainda. Eita, Madruga, Madruga. Tá aqui, gente. Aqui agarrada. É, simples disso. Tô sentindo o cheiro, ó. Eita, gente. Ó aí, ó. Ó. Vai engrossar mais. É. Porque tá muito fino. Né? Aí, Madruga, vai fazer aqui. Aí. 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 É. 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 simples. Você faz live também ou não? Você vai fazer live. Live. É. É. Tá aqui, ó. Tô. 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 Só um pedaço só. Pra tirar daqui. Tô. Tamo inseto logo cheio. Eu já boto direto. Pode medir por aqui por a parede. Tá aqui por mim. É. Deixa eu ver aqui. Eu tô, né, lá no meio. Oi? É. Deixa eu ver aqui. Eu tô olhando ela no meio. É verdade sim Mas pode contar com a gente Tá bom? É que tá troncho, né? O Elétrica Arrocha disse Bom dia, amiga Tirei o comentário pra evitar transtorno Tem muita pessoa que fica me xingando É isso aí, simples Pode contar com a gente, tá bom, amigo? A gente também tem um grupo no Zap do Madruga, tá, simples? Depois a gente vai estar Aliás, já tá na comunidade do TV Madruga Se você quiser entrar depois Vá lá na comunidade, tá bom? E lá você interage com os amigos, tá? Fala com a gente A gente vai botar o tampão aqui, né Madruga? É, o... é isso Agora o Zap do Mano, a gente vai tirar, ó Vê ali Aqui, ó Esse aqui, ó A gente vai tirar E quem tirou aí? Isso aqui não Isso aqui eu botei pra fechar É isso que pegou, porque vai... Dá aqui, ó É o teu canto direto mesmo Isso aqui, ó O velho É o que tu botasse o canto direto com o telho Cara, se tu botou a torreira pra não embasar Ele botou aqui pra passar a caixa d'água Mãe Tá rindo? Não sabe Tá rindo? Não, onde tem a vontade de parar aqui? Cadê? Cadê? Ó o homem Oi? Eu não vou tirar Cadê o cartão? Tá rindo Ó o homem Esse aqui é? Esse é o resisto Deve ser e sai mesmo, né? É isso aí, gente Vamos que vamos com a proteção Aqui nunca é assim, né? Acho que é Vem pra entrar aqui dentro E entra Um armário Cadê? Cadê? De... De a faca De o carcê, né? De o carcê, carcê Esse aqui nem deixei na rua ontem O quê? O isqueiro Deixa aberto o cachorro dentro Agora... Agora... É... Aquela é pequeníssima Eu acho que tem uma pequena, hein? Vai ter aquele joelho, né? Tá vendo, gente? Que Maduco tava lá, meu... Tava mostrando pra você a receita Veja onde o Maduco já tá Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O Maduco já tá O Maduco já tá botando aqui, ó As coisas É que é que se tem aqui Bota agora Já bota papi, né? Né, Tiquinha? É O vidro quando tem água Já vai botando aqui Aqui, ó O Maduco já fica aqui É isso aí, gente Acho que quem vai conversar com vocês aí Já tô aqui, é culpado aqui Deixa eu dar nesse esquema aqui Achei, foi aquilo Aqui E é isso aí, galerinha Você vai colocar o registro Toma Uma cola aqui Agora ajeitando aqui Deixa eu botar pra cá Que tá soljado, hein, Maduco? Viu, meu Deus, né? É, soljado Tá meio quente Mas eu vou ajeitar aqui Mas eu vou pedir pra produção colocar Tá simples Gabriel Santana de Lima Cheguei, Gabriel Pronto Simples Pode sim E já vai deixar encaixado Esse pé De cabeça, né? É Porque aqui não é pra puma ele, né? Uhum Puxa ele pra mim Ele tá envergado, né? O tempo que ficou Bota ele pra lá assim Puma, bota aí Porque aqui eu vou dar uma remolada Pode soltar ele aí Certo ele aí? Vai rear Eu vou dar uma remolada nele aqui E vamos que vamos, galerinha Já bota o topo lá na frente, ó E quando o bicho de pobre Deixa eu anotar aqui, simples Aqui o Madrigo vai ajeitando aqui, gente Veja só O pé que o Madrigo vai ajeitando aqui Também Aham É uma pinta de esquina aqui Cortar bem cortadinho aqui, ó Cadê a outra serra? Tá ali Oi, seu, oi, né? É? Traçar isso, né? Pra pôr um escante Que tá achado, meio viajado Tem que torar bem toradinho, ele Toma É que tá fora Ficou bicudo aqui, ó Segura aí pra mim, por favor Olá Que foi chegando agora, compartilhando, gente Chama os amigos Chama as amigas Deixa o comentário E aplica o dedo aonde? E aplica o dedo no sininho Peraí Aqui Vou dar um braço aqui, tá bem, gente? Aqui, ó Não tem um topão aí, não Não tem um topão aí, não Não tem um topão Não tem um topão Tá certo, Gabriel Santana Pode compartilhar, amigo É, quem for chegando agora Compartilha com o TV Madruga Deixe seu comentário Chuta aquele joinha É, que eu agradeço a todos vocês Quem for chegando Quem for saindo Madruga sempre agradece E peço a vocês Que passe, fica aí com o lado de vinte minutos Depois vocês dão o joinha Certo? Eu agradeço a vocês E vamos E vamos E tá muito papado aqui, Chita Tá muito quente, viu? É, tá muito quente Temperatura Ficou-se embora Que graças a Deus Madruga, que vai ajeitar aqui, gente? Aí Vai chegar até logo aqui, não Tá onde? É pescando tatu, já não tem cura Pode sim, é Deixa o Madruga dar um jeito aqui agora Quem for chegando agora vai compartilhar Vai chutar aquele joinha recheado Pra TV Madruga Certo, gente? Eu agradeço A todos vocês que estão chegando É, que tá saindo Madruga dá muito a vocês aí É A batalha A vocês batalhando aí pro TV Madruga Se for possível também O celular também rodando TV Madruga E vamos que vamos, né? É, compartilhe Deixa o comentário Seu joinha Certo? O Hércules O simples disse Pronto, meu filho Tem um homem Tem um conhecido da gente que fala Sim, Malfi Sim, meu filho Sim, Malfi Tem a nome aí Porque ele vai apiar aqui na parede, né? Mas tem uma nome ainda Tem o negócio da encanação aqui, né? O joelho tá aqui, ó Senão ele criava Foi 75 Quem for chegando agora A pergunta é de um sininho Vai deixando seu comentário E se sinta à vontade, né? Se sinta à vontade aí Fala em conta da sua casa Do TV Madruga Se sinta à vontade pra fazer amizade, né? Amizade também Conhecer os amigos É, conhecer as amigas também Que é muito importante A gente vai fazer amizade com os amigos O Pico já achou Caramba, o Pico é desenrolado E o Pico já achou o tampão Tá vendo? O Pico já achou o tampão, ó Tá vendo, gente? Nada Dê a marreta aí Ó Fila uma pedra Dê Mas ele entra, né? Não entra, Madruga Se é pró pra entrar Ele tem que entrar, né? Com certeza, né? Ó, é Ó, é Entrou? Entrou, não? Tá fechado, ó Tá vendo? Parece que não entrou Tá aberto Desceu? Parece que tá meio passinho Ele tem que ficar passinho Ele tem que ficar passinho mesmo Vem pra baixo não Agora vamos ver aqui agora Trinta e nove joinha Trinta e nove joinha É, vamos aqui agora Isso aqui é o tampão Tá lá em cima Tem que ir coisando, né? Pra tirar É, tira E vamos que vamos Trinta e nove joinha Bota aqui, ó Tem sim, simples É, seu Madruga do Nordeste É, aqui É, o TV Madruga do Nordeste Tá, seu Madruga do Nordeste, né? É, TV Madruga do Nordeste Com a ilha É, ele disse Encanador, olha Vai reformar a minha casa Viu, Madruguinha? Eita O senhor vai reformar a casa dele, Madruga? Na hora Olha, ele vai, ó É encanador, pedreiro Tudo Tudo Bota a água Bota a sobriga aqui, ó Toma, Madruguinha Tá, agora Vai dar onze horas já É, o pior que a gente tem que passar por aqui, ó Por onde? Eita, aqui o negocinho da escada de ferro Não tem como não, né, Madruga? Cadê a tampa do negócio? Tá, não tô aí pra abrir isso Aqui, Madruga, fechar aqui a cola Que você quer rapidinho mais pra secar Bem exodeio, né, Madruga? Daqui a pouco, Madruga, aí É, bota duas encanação, né Ó, bota ele aqui, ó É Cadê aí? Cadê? Me dê um pouquinho aí Dê um pouco disso aí Banco Cadê? Cadê? O doce tá quase pronto, gente Depois a gente amostra Esperando cozinhar pela moto prática Mas tu quer fazer uma barretura aqui, gente? O canto tá mais envergado que... É aqui, ó Dá Deixa eu ver Mas tu quer bater aqui, gente? Aqui é assim mesmo, né, Madruga? Aqui é fai, demonstra Aqui é assim mesmo, gente Aqui é assim mesmo, gente E vamos que vamos, gente Só não pode botar número, tá, Gabriel? Deixa eu ver o... Bota a dérima aí Segura aí O quê? Cadê? Tá fazendo uma pengola? 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 É de que chega? Bateu o bateleiro é grosso. Até um pouco ele quer levar, oxê. Oxê. Mas pelo amor de Deus. Eita. Aqui é muita resenha. Só que aparece de resenha, vô. Oxê. Entendeu? Foi nada. Se quiser ficar, vô. A gente abre aqui o pé. Eita resenha. Tem que botar cola aí. Oxê. É, gente. É que é muito engraçado. A gente mais ri do que. Oxê. Ele usou aquele grande todinho, foi? Já toquei. Já toquei. Tem que pegar. Toma. Toma um pedaço. Tá aqui. Já toquei até gelado, gente. Tá bem, gente? Um passo. O bolo já ficou pronto. Eita. Tem que pegar. Tem que pegar. Ah, tem que ser a coisa aqui, amor. Tá quente, hein? E aí, sai. Quem for chegando, chuta o joinha. Tem que pegar. E aí, não? Tem que pegar. Tem sim, Simples, é Adriano e Silvânia, né? Adriano e Silvânia, Simples, segue lá. Ele tá tendo mais supopo aqui que uma cobra. E vamos, tá virando pra lá e pra cá, né, Madruga? É. Como ele fica, gente? Ele é assim, tem moço, mas ele fica. É que ele passou um mês troncho. E lá, Pruma, não é, Madruga? Tem jeito ou não tem? É, só bebe. Oi? Tem que subir ele mais, né? É. Ele tá até risado, gente. Mais qualquer coisa, ele me dá ali no taco. Você chega, né? Ele tá brigando, vai ser o Madruga, gente, o cano. Tá doido. Agora tem que calmar aqui um pouquinho? Parece que ele bebeu, parece que ele foi lá pra Vitória de Santo Antão. Foi. Parece que ele foi lá pra Vitória, assim, de Santo Antão e entrou na fábrica da Pitú. Ele parece que é só a ideia que ficou. Deitado. Eita. Segura aqui, vai. Ele tá troncho, galera. Segura aqui. Ele chega, né? Vai, vai. Ele chega, gente. Ele pode marcar de Deus, não. Não, nada. Não, nada. Devagarzinho, não toda. Vai. Puxa. Olha. Ele quer, ele quer. Ele quer pro Japão. Vai. Não está aí, doido. É, porque é enveigado. Olha só, que legal. O sarocano deixa ele enveigado. Eita, gente. Tem uma resenha aqui, viu? Vamos comer daqui? Aqui é uma resenha, pessoal. Muito obrigado, Simples. E agora, meu amigo? Puxa ele pra cima. O cano? Você tem que puxar lá pra cima. Pra lá? É. Ah, tem que subir. Pra machucar. Já foi, já foi. Já foi. Ele tá envergado. Igual o outro cano que ele fez. Tá lá no corretário, envergado que sofre. Cadê minha cola aí? Vai, cola aqui. É, ele aqui é pro outro raio, hein, nego? Fica calma. Fica paciência. Pode marcar de Deus, ele? Não pode nada. Eita, tá caindo fora. Não tem que cair fora, né? Ele espirra bem muito, cair mais fora do que num cano. Eita, não deu vento e fumo agora. Você já viu a pena. Bom dia, reality. Se sinta a vontade pra fazer amizade. Agora tem que ir com o rabo. Segura aqui. Segura aqui, vai. É isso aí, gente. Ele tá envergado, ele vai rodar. Vai, ele roda, vai. Bom, eu tô, tô. Tá bom. É isso aí, gente. Entrou? Tem que testar, né? Deixa secar. É. Põe no pedestal. Simples isso. É o canudo da Pitú. É, eu acho que é ele que eu falei, ele ficou pronto, sabe? Elétrica Rocha, eu estou aqui. Eita, meu amigo, Elétrica Rocha. Vamos até o meu dia, gente. Eita, meu amigo, Elétrica Rocha. Eita, meu amigo. Eita, meu amigo. É. É a mosca. É isso aí, gente. Chega agora, chega aqui de hoje, né? Aqui tem que tirar a trácula, né? Né? Já que tu comeu aqui ó. Tiago? Eu não tomei. Né? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Aí, liguei de ano. Estarei de? Vou ligar lá. Ai. Cuidado do cachorro para não entrar. Feche a corda. Uh! É agora assim. Aba a tonela. Tá fraco. Aê, aê. Pronto, elega. Pronto. Pronto, elega. Tá aprovado. Pronto, já tá botado o cano. E vamos, que o bom tempo tá chegando agora. É, que eu... Aí depois dá pra ele vir. Pra cada um da janela aqui, ó. Certo, mãe? Sim. Agora vamos pra ali, tem o que é ali dentro agora. Poxa, ainda é passar por de lado, hein? Cuidado aqui, ó. Que eu vou ter esse cano aqui, por enquanto. Poxa, chegando, chamo os amigos. Quem fosse chegando, dizia que compartilha. Aqui, aí, aí, tá certo, velho. Aqui. É isso aí, gente. Vamos recorrer aqui? Sim. Quem for chegando, compartilha. Vamos chamar os amigos. Vamos interagir. Ou dá aqui, ou dá, ou dá aqui, ó. Tá aí, né? Tá certo aí, tô com o cônio. Quem for chegando agora, não quer me tirar da erra, não, só. A gente tá certo. Não é, ele que tá doendo. Cadê o atrofeio? A gente tá correto. Tá aprovado a coisa? Já foi. Vai, senta ali, ó. Senta aqui. Passa a bacana ali. Tá vendo? Agora ali, mas tá borrando a água pra cá. Mas tá borrando pra cá, e tem que ter um tampão ali. E o tampão lá em cima dele. Tirasse? Deixa eu ferver a água. Já feriu. Agora não sai mais não. Agora tem que ter um tampão ali de novo. Agora não sai não. Agora tem que... 5 amiguinhos na live, é isso ai Ali, vai botar o chuveiro Caiu um negócio de chuveiro, enxerguei? Mas naquele grandão não, é o que tava mesmo Volta o mais certo que eu né Do que eu duvidoso Caiu, enxerguei Vai pra cá Isso aqui é da Pio Isso aqui já bota lá no topão Deito né Garantei Isso aqui vai ter aquela coisa aqui, vai botar aqui ó Não, não tem não, aqui é a fita branca É Quem for chegando agora Embaixo do sangue, o Joãoinho Só deixa eu ver quem a gente tava usando Tem que ficar por baixo ele, ele vai ficar em cima Tem que ficar assim ó Eu vou tirar aqui o contrário Quem for chegando agora não Aí a Pio que tem que ter no sininho Aí deixe seu comentário Compartilha né Aí compartilha E vamos que vamos Aqui Ele vai ficar pra cima ó Tem que ficar pra baixo E aí Tem que ficar assim ó Tem que ficar assim ó e aí tá me engana e isso é esse bicho quer ficar pra cima esse negócio aqui ó Deixa eu ver Aqui o negócio Aqui ó Tá vendo? Aqui ó Tá vendo? Seis amiguinhos Tirei? Seis Aqui fica afogada Aí fica pigana Francisco disse, seu Madura você já cortou cana Já Já cortei cana, já limpei mato, já fui Campiteiro, já fui carregador De cana, de caminhão É, Madura Graças a Deus Vai roubar não? Vai roubar não, Deus me defenda Deus me defenda Não tem como não Vamos ver se é você que não é daqui não Ele só quer ficar assim ó Pilapestal Tá vendo? Aí o que eu botei aqui Assim ó Aqui ó, ele tem que ficar assim não? Pra abrir É, é assim mesmo É, é mesmo que me é provocado Segura ó Tá vendo? Tá vendo? Essa coisa eu não sei nem Ó Solta Ah, não quero soltear não Boa dentro d'água Boa dentro d'água Boa dentro d'água Jamilho disse, não tem preguiça Não, aqui não Pra deixar pra ficar pigana não adianta não Mas tava pingando muito não Pra ficar aí não Não, pra ficar pingando é por causa disso Porque ele tá trocando esse bicho aqui Tava com o negócio que tava pingando É porque tá bem errado Porque ele só tava pedindo pra ficar assim ó Olha Tá vendo? Tá ficando rochado Mas tem um aqui ó Eu boto lá em cima Ó Não, agora Queria ter feito ele ficar assim ó Agora boa Vai não? Esse aqui é o joelho que eu tava aqui ó Ó Ó Francisco diz, a minha pergunta é Seu Madruga já cortou cana de baião? Não Não Não, não Francisco Canal Lote da Benção Olá, bom dia Bom dia, bem-vindo Jussara Fernandes compartilhou e eu vinho Segura aqui, vê o que tu trouxe lá aí Canal Lote da Benção, que Deus te abençoe Trouxe pra cá vir? Tá Vai 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 não Vai não Deus te abençoe aqui na Lote Elétrica disse Madruga O outro Madruga não gostava de trabalhar E você trabalha muito É, eu é Eu sou abençoado E o outro? E agora, pra sair agora? E eu vou tomar meu banho É, agora pra sair agora que é do de cabeça hein? Tem que comprar um Tá quebrando negócio com a cabeça do negócio dele E vamos que vamos É, que puxa meu negócio, né? Compatilhando É Madruga quebrando negócio e agora não tá ali É, dá que não vai nem pra frente nem pra trás É É escuro aqui dentro Ele nem tá indo pra frente nem tá indo pra trás Ele nem tá indo pra frente nem tá indo pra trás É A gente não tava apertado bem, sabe? Aí quem for chegando agora compartilhando É isso aí gente, vai conversando aí com Madruga que eu tô lá rancorando aqui É Desse negócio pra galera Eu tenta a boca que eu consigo Tem que trabalhar muito para pagar o aluguel É, pior que você trabalhar E pior que eu não tô fazendo com o dinheiro não Ele tá trabalhando, trabalhando E no mesmo O aluguel O aluguel nunca Nunca é coisa nenhuma Não dá por que não pede isso também na mão do Madruga É que tu consegue É isso que é aqui É isso que é aqui É que nem pro outro lado Assim é o contrário Assim ó Pra cá Ande aqui Ele tem que vir pra aqui ó Pra cá? Tudo aqui Não, ele tem que vir pra cá Aqui Não, ele tem que vir pra aqui Não, ele tem que vir pra embaixo do cano É assim mesmo As coisas da gente aqui é assim mesmo É tudo duplicado né Isso aí tem que vir pra cá pra cima não Eu quero ele aqui comer Fala pessoal Ele é Sempre disse Quero comer doce Vai comer daqui a pouco Oxi E pior que ele encaixou Encaixou ok? Pode ficar assim de banda assim ó É boa coisa né? É boa coisa né? É boa coisa né? É cada uma gente aqui ó Meu Deus Eita Eu não aguento não Aqui é muito engraçado Eu acho que vem aqui é tudo pra brincar Na tampinha dele aí Ajeita que eu coloco uma pulsa Que fica de outra E pior que dá certo vum Mas tem outro desse parece E pior que dá certo vum E pior que dá certo vum E olha só ó Vai ter barulho piga piga Tá vendo? E o que que é agora rapaz? O que é agora rapaz? O que é agora é gastar água E o que for chegar agora Compartilha Compartilha Com TV Madruga aí do Nordeste e companhia Dê seu comentário né? Caiu o juízo dali Hein? O juízo de rosto Tá lá já tá? Tá Deixa eu tomar banal Eita Rapaz me deram Me deram corriga aí Faz mais cem anos Não sei de quem foi essa pessoa Será que eu for agora? Você vai né? Não 2013 Meu o que? Me deram um currículo Pra entrar Você é onde? 2013 Vê Pia pessoa Tá vendo? Faz tempo Faz tempo Faz tempo Ai doido Poxa Minha cabeça aqui é boa gente Mas se esquece É Mas tá bom Acho que ele tá trabalhando graças a Deus E que for chegando agora Compartilha pro TV Madruga Vai dando aquela força TV Madruga Vai É Na playlist do Madruga deixando Um celular rodando Dando aquela Aquela força a ele É É Que já vai dar medida Pro Madruga tá encerrando Que Madruga vai fazer o seguinte também na minha casa Que a minha casa também tá abandonada Certo? Eu só tô falando dos outros esquecendo da minha Simples disse Vai ficar de banda Morri Deixa eu ver É Tem que fazer daquele jeito mesmo Não fica É simples Fique na live Porque aqui Né Madruga? Aqui você dá risada É Aqui Aquele negócio Tipo é Pensa que o negócio vai dar certo O contrário dá certo Vem E o pedadinho não dá certo Dá o contrário Veja É muita resenha não é? Olha Que eu botei esse negócio aqui Eita Esse negócio tem que ficar aqui debaixo Aqui olha aí Tá vendo? Aí pegou o direito Ficou de banda Tá vendo? Aí pegou o melhor Livre de quebrar a face Né? Eita De todo jeito tá certo Outro jeito aqui Outro jeito aqui Outro jeito aqui Outro jeito aqui Eita 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 Vai vendo aqui Que aqui tem Tem que ter Que dar no chuveiro Tudo aqui ó Vou tomar banho hein Porque eu vou cuidar muito agora Aqui é assim gente Aqui é tudo O contrário E o inverso É Uma briga vai botar a altura de chuveiro ali Isso aqui vai Vai ver Vai ver Lembra que eu tenho 1 metro e 70 ali Ei Foi o que que tava ali foi? O que? Esse daqui Esse coisa Foi É o que tá fingando É o que é? É o que tá fingando É o que tá fingando Ó genteira que não tem não Vai cano velho Ei Junta velha Eita Que isso Aqui tem de tudo Se o mar Me sumergisse Na tua mão É que for chegando agora É vai compartilhando Oi Respirar É vai chegando agora Vai compartilhando com TV Madura Me faz andar Tu és o Deus da minha salvação Que eu vou chegar agora com a compartilha ali És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Aprende que ele não se viu E é isso aí gente Quem for chegando seja muito bem-vindo Sei lá Santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos É isso aí gente Quem for chegando seja bem-vindo Esse doce tá de rosto É É Que eu vou chegar agora a gente tá compartilhando Chuta Chuta aquele joinha recheado Compartilha Olha 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 É teu cueco, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ô, Madrugia, ficou aprovado o resíduo. Igual ali. E aí, foi. Vai, molhão em cima. Subiu? É isso aí, gente. Subiu lá. Daqui a pouco eu vou mostrar o doce pra estar encerrando. A gente tá dez das nove e meia. O povo tá encerrando. A gente tá dez das nove e meia, né, Jerobim? Era pra ter que dar aqui pro traque, né, sué? Aqui, ó. A ripa. Aí eu botei na ripa. Foi da ripa. Aí, quem for chegando agora, vai compartilhando. Vai deixando seu comentário. Dê seu positivo. Joinha. É o joinha. E a flipa? Eu dedinho o sininho. No canal, Madrugia, balançou o sininho. Foi. Vamos pecular ele, meu, ver onde ele tá. Que as coisas daqui, ele se soma aqui. É aquele pedreleador. Eita, soma é tudo. Madrugia, bota o Marcelo. Perto dele. Depois ele tomou. Depois ele tomou. Depois ele tomou. Tem que ficar ver tudo é assim. Pois é. É que eu vou chegar aí, gente. Eu tô aqui na cozinha aqui. A gente fumou, mas deixa o seu dono lá embaixo. Vou mostrar o doce pra encerrar. É. Pijamas e meia. É. Agora o seu dono saí pra tomar bem o doce. É. Madrugia, você falou uma presença também agora. Tem que chover, né? Tá dez e nove e meia. Já tá bom. É isso aí, reality. E o doce ficou assim, pessoal. Olha direitinho. A gente ficou assim. Olha direitinho o doce que o TV Madrugia fez. Esse prato de doce, de coco e ava-doce vai para o estado de Vitória Santantão. Vai passar para aquele garrafão que era bem miudinho. E o doce ficou assim, gente. Tá vendo, gente? Só ficou um pouco, não foi muito. Não foi muito, mas nós fizemos um pouquinho. É porque a gente diz que aqui não pode comer coisa doce. Madrugia também não pode comer. Que é o mais que come. Fogo. Mas quem preparou foi uma TV, vô. TV. Foi uma TV Madrugia de Nordeste. Chega todo mundo dando uma água na boca. Tô botando uma colher dele na boca agora, daqui a pouco não aboço. E quem for chegando. Vai compartilhando. Vai chutar aquele positivo. E o doce tá com cara de doce. Ele tá com cara de crenção de vocês. A paciência. A paciência de vocês. Quem ficou. Ficou. Quem ficou, ficou. Quem não ficou. Fique debiado. Muito obrigado. E quem saiu, muito obrigado. E obrigado pela participação de vocês. E muito obrigado. É, Eliane também veio comigo. É, simples disse. Oba, vou comer doce. Tá vendo, gente? Quem sabe um dia, né, Madrugia, pode ir lá, né? Fazer uma visita lá. Quem sabe um dia ele pode estar por aqui também, no centro da cidade. E ele já mandou o WhatsApp dele, né? Pode entrar em contato com ele. É, e a gente pode entrar em contrato. Que a gente é uma pessoa aqui muito decente. E muito obrigado pela participação de vocês. Tá aí doce, né? Muito obrigado. A pessoa não dizer que tá enganando, né? É, que a gente foi à mostra. A pessoa não dizer que tá enganando, né?